Quando já não se pode ouvir aos sons que vem de dentro E o que é de fora já é tão familiar e aceito que se torna parte do centro Esquecidos da essência dançamos fora do tempo Descompassados, guiados por falsos guias Que ao passar dos dias distanciam E nos fazem ser quem não somos Não adianta esmurrar a ponta da faca Não adianta lutar como um guerreiro de Esparta E exibir a cicatriz como o prêmio da guerra Ser a pedra que estilhasse o vidro da janela O grito, o rosnar, a absoluta beleza Absoluta razão, a absoluta regra, a absoluta pureza O mais perfeito entendimento A precisão, a destreza, o ouvido absoluto A nota certa, a pureza Que assim continuo fingindo e pretendendo Ai, me ensine a ser fora Quero ser rio, ser fonte, correr Fazer sustentável em minha presença a leveza do ser Quero brincar, florescer, coração Quero os meus pés em contato com o chão Tchau 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 Tchau